Moraz, infecção respiratória aguda, atos de resim, resiste a centro-sau de Moebici, húsi fulanzuílio tinangné. Médico Altur Sarmento Martins, Hatteten, húsi fulanzuílio tinangné, centro-sau de Moebici, resiste a paciente moraz ispa-ás, tamba o total paciente atos de limanolores em lima. Tamba, húsi bacidade danzira, atohala prevenção, lhe húsi mantém moris e ambiente nebemos. Médico Altur Sarmento Martins, Húsi Fulanzuílio tinangné, sim. Sim, a minha irmã é médico 9,5, enfermeiro 9,5, nomos parteria 9,9, técnico aliado Sira, e a sanadora é sim. Há moro que está embalo aqui, mas há moro que está embalo aqui, mas há moro que está embalo, sim, 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 sim. O centro-sau de Moebici e o posto-sau de Hito inclui posto tratamento Ida e a suco Moebici Vila. Jusimo Vicenaru, Muzes Magno, Erteteli.